E atenção, não deu pra ir pro litoral passear e comer aquele peixe delicioso? Então vem pra cá, superior do gosto de jacadeia, né Zé Luiz? Ah, a praia pode ser aqui. Isso. A mariscada, polvo, a vinagrete, lula-vinagrete, uma porção de isca de badejo maravilhosa. Temos pratos também com badejo abaiana, que aquele é o molho de camarão. Tem o salmão tropical, tem o bacalhau que é famoso pra caramba. Vale a pena você vir aqui, vai comer um peixinho, se sentir no litoral. E aqui perto da sua casa. Isso, tomar aquele chope campeão, chope da Brahma, geladinho. O chope super campeão, a choperia do Gordo vai na sua casa, você tem várias formas de pagamento, eletrônico. A choperia do Gordo fica no centro de Jacarei, no coração da cidade. Tem dois estacionamentos, o manobrista na porta e o telefone para você pedir, 3952-1452. Eu tenho certeza que se você vir, você vai gostar. É isso aí, então não perca mais tempo, choperia do Gordo. Vem pra cá.